A ideia é essa, isolar o X. Do jeito que tá aqui, a gente tem que aplicar a distributiva primeiro. Eu vou usar uma corzinha aqui pra ficar bonitinha, o bookboard, pra você baixar depois, ó. Olha aí, aplicando a distributiva aqui, hein? Você quer que eu fale em inglês? Applicate the Pro Distributional. Ó, aqui tem um, ó, né? Menos um aqui, hein? Aí, aqui, aplicando a distributiva também. É, a propósito, esse 7X aqui tá separado, hein? Igual esse X, tá separado. Então, a gente só vai copiá-los, ó. X, agora aplica a distributiva, vai dar menos 12. Menos com menos mais, 3X, igual o 7X, menos 1, né? Olha lá, vai mudar o sinal de todo mundo, só isso que vai acontecer. Vai ficar menos 1, mais X. Agora, aquilo que eu falei, vamos deixar X de um lado e X do outro. Vamos isolar o X. Então, galera, ó, desse lado esquerdo, tá o X e o 3X. Eu vou deixá-los aqui. Eu vou deixar todo mundo que tem X do lado esquerdo, tá? O 12 eu vou passar pra lá. Ah, então, eu vou trazer primeiro esse 7X, esse X. Aqui o X é positivo, 7X também. Então, eles têm que vir negativos. Aí. Igual. O 12, o 12, ele tá negativo desse lado. Quando ele passa pra lá, fica positivo. Menos 1, que já tava, fica igual. Aí. Agora, a gente faz essa soma, que vai dar um 4X. Menos 7X vai ficar menos 3X, certo? E menos X de novo, dá menos 4X, aqui, desse lado esquerdo. Do lado direito, vai dar um 11, né? 12 menos 1. Aí, você vai passar o menos 4 dividindo. Vai ficar 11 sobre menos 4, né? Tanto faz, o sinal de menos tá embaixo, aqui no meio, em cima. Então. Nossa, que solução, você viu? Solução. Menos 11 quartos. Beleza. Toda equação tem conjunto. Solução. Agora, vamos fazer essa fracionária. Olha, fração de denominador diferente tem que tirar mínimo, não é verdade? Então, vamos tirar o mínimo de 5, de 3 e de 30. Vamos tirar dos dois lados, pra facilitar a nossa vida, né? Vou até usar régua. Porque tira do mínimo dos dois lados, depois você pode cortar. Aí, você faz assim, ó. Passa um tração, o igual, outro tracinho menor, que é só uma fração do outro lado. Aí, a gente vai, tira o mínimo de 5, 3 e 30. Que, a propósito, o 30, ele não é múltiplo de 3 e de 5? Ah, então, ele é o mínimo múltiplo comum. Ele é o múltiplo, é. Como ele tá ali, é 30 mesmo. 30 aqui, 30 lá. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. É o passo do elefantinho. Vou dividir pelo de baixo. Aí, vai dar 6. E multiplicar pelo de cima. Olha o passo do elefantinho. Olha como ele é bonitinho. Vou dividir. Aqui, ó. Dividido dá 10, né? Tem um menos, cuidado. Menos 10. Vou dividir pelo de baixo. Agora, multiplicar pelo de cima. Vou colocar aqui 11 menos x, tá? Esse menos tava aqui na frente. Então, como já colocou aqui, não vai ter problema. Ele vai distribuir. 30. Vou dividir. Aí, vai dar 1 vezes 29, 29. Perdi 20, 29 amizades. Olha, essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Olha quem que tá aqui, galera. Olha quem que tá aqui, ó. Olha quem que tá aqui, ó. Ah, o Renato Russo. Olha ele, ó. Ó, agora, você pode cortar o 30 com 30. Por isso que é bom tirar o mínimo dos dois lados. Aí, galera, aqui, ó. Fiveram esse tipo de equação agora. Igualzinho, né? Que é só aplicar distributiva. Vamos aplicar distributiva aqui. Distributiva aqui. Vulgo chuveiro. Fazer o chuveiro. Aí, é 12x menos 18. Aqui dá menos 110. E menos com menos, cuidado com o sinal, vai ficar um 10x. Aí, igual a 29. Perdi 20, 29. Ó, vou deixar x de um lado e o que não tem x do outro lado. Vai ficar o 12x, 10x desse lado. Não vou mexer, né? Já tava. Não mexi no sinal, correto? Agora, esse menos 18 menos 110 vai mais. Então, 18 positivo. Não precisa colocar o mais. 110. E o 29 já tava, é positivo. Ficou aqui. Beleza. Olha, 22. Aqui, 22x. 22x. E aqui vai dar 128 aqui, hein? 128 mais 29. Eu vou fazer aqui, ó. Ó, 98, 17. Vai 1, 3, 2, 5. 1, 5, 7. 157. X, então, é igual a 157 dividido por 22. Nem precisa dividir, galera. Já vai direto pro conjunto. Solução. 157 sobre 22. Fechou? Conjunto é chaves, hein? Isso, 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 isso.